Falar do fundamento é falar sobre destravar a sua vida. Tudo aquilo que tu recebeu de crenças, de limitações, é abrir-se para o fluido, para a fluidez da vida. É reconstruir tudo o que tu achava certo e errado. São infinitas possibilidades de escolha. É tu olhar a vida com olhos e permissão de vulnerabilidade, de alegria, de leveza. Contribuir para um planeta mais consciente, mais leve. Como seria, de repente, melhorar toda a tua vida a partir de novas escolhas. Como seria uma vida totalmente plena com a sua presença de ser e ainda contribuindo para todos ao teu redor. O fundamento é incrível. E essa imersão, com essa sinergia de sete mulheres potências, mulheres que vieram para mudar, para ser a mudança que esse mundo me quer. Aquela companhia agradável, maravilhosa, que não vai estar ali para te julgar, e sim para fazer você melhor. Essa é a escolha que todos nós queremos. Você escolhe isso? Vem para o fundamento. Foi demais.